Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo 3 Minutos dentro do podcast Ficções. O Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode ouvir os episódios no Spotify, no Deezer ou no aplicativo de podcast da sua preferência. Faz poucos dias eu li um texto que é um tipo de texto que costuma sair muito e que, na verdade, não diz muita coisa porque ele tenta prever o futuro de uma maneira que é impossível, que é aquele tipo de texto que tenta falar sobre quais vão ser as profissões do futuro, o que a gente tem que saber para se preparar para o futuro, como vai estar o mercado de trabalho daqui a 10 anos e tudo isso é muito complicado porque, principalmente hoje, a dinâmica do conhecimento e o processo tecnológico caminha muito rápido e tentar fazer esse tipo de previsão é um risco muito grande, geralmente se erra e acaba contribuindo um pouco para entender a própria realidade, entender essas mudanças que inevitavelmente vão acontecer. Mas, enfim, esse texto vai nessa mesma linha e o título do texto é Estas são as habilidades que os seus filhos vão precisar para o futuro. E aí ele dá uma dica no próprio texto dizendo que não é programação. Esse texto acho que ele é um pouco diferente porque ele traz alguns elementos, em vez de fazer justamente esse mecanismo de prever exatamente o que você precisa saber, ele trabalha com determinadas categorias que são antigas e que precisam ser, talvez, melhor repensadas. Então, na verdade, ele não traz uma novidade em relação ao que se deveria aprender, mas tenta mostrar de que maneira isso poderia acontecer da melhor forma. Ele cita, por exemplo, um estudo da Universidade de Oxford que mostra que 47% dos trabalhos de hoje vão ser extintos nos próximos 20 anos. É um tipo de extrapolação que eu estava falando que é complicado, porque a gente não tem como saber, mas considerando mesmo essa possibilidade, ou exatamente o fato da gente não conseguir determinar o que vai acontecer ou não, ou quais são as profissões que vão existir no futuro, tem determinadas habilidades que todo mundo precisa saber. E aí ele cita, o autor do texto cita algumas dessas habilidades. A primeira que ele menciona é a habilidade de entender sistemas, de entender essa forma de pensar através de sistemas. Não exatamente em relação a uma categoria de conhecimento específica, mas entender a relação entre as diversas coisas e como elas se organizam. Uma outra é desenvolver empatia. Isso é importantíssimo porque, independentemente do mundo que a gente vai ter, a gente ainda vai ter um mundo em que a gente vai viver em sociedade. E a empatia acaba se tornando um elemento importante quando a gente fica muito voltado para a gente mesmo, para os nossos smartphones, para a internet, para uma forma de aprendizado autônomo. Então, desenvolver empatia vai ser cada vez mais uma habilidade necessária e importante. Uma outra questão que ele coloca é a habilidade de comunicar ideias complexas. A gente está vivendo em um mundo que, em todas as áreas, você tem um processo de entendimento dessa realidade complexa. Então, o caminho da simplificação não basta mais. É preciso saber comunicar ideias complexas. E o último elemento é aprender a colaborar e a trabalhar em equipe, que é uma coisa que já é necessária hoje. Vai ser cada vez mais necessário. independente do mundo que a gente tenha, das profissões que venham surgir, a gente vai precisar trabalhar de maneira conjunta para tornar esse sistema, essa forma de trabalho, essa forma de operar determinadas máquinas ou circunstâncias sociais da melhor forma possível. E isso acontece através da colaboração. Então, eu vou deixar o link no post para esse artigo, que eu acho que é interessante e ajuda pelo menos a pensar um pouco, apesar de a gente não ter certeza nenhuma de como vai ser o futuro daqui a 10 anos.